Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vemos, vemos, e hoje trazemos novidades aqui pro canal, gente. Não sei, né, se vai dar certo, como que vai ser, tudo mais. Então, gente, antes de tudo quero falar dessa linha que eu recebi da sala online, que é SOS Cachos, resino e queratina, reparação extrema. Esse é o shampoo, esse é o condicionador. O que ele fala, gente? Shampoo, limpeza hidratante e nutritiva, reconstrução, força e brilho extremo. O condicionador, hidratação, nutrição, reconstrução, força e brilho extremo. Vocês sabem que eu sou louca pelos produtos da sala online. Uso, meu cabelo se dá super bom, super bem. Só que tem produtos que a gente gosta, tem produtos que a gente não gosta. Isso eu sempre falo aqui no vídeo pra vocês e sempre dou o meu feedback verdadeiro. Vocês sabem disso. Eu amei, gente, essa linha da salão. Só que... Já vamos começar, né, já com a novidade. O que que acontece, gente? Eu estou... Comecei faz pouco tempo, na verdade. E eu não estou fazendo mais uso sempre do shampoo. O que que acontece, Lu? Lu, o que que você tá fazendo? Gente, eu tô lavando meus cabelos só com condicionador. Somente eu pulo... São quatro semanas o mês. Duas eu uso só, lavo meu cabelo só com condicionador. Nenhuma semana eu uso o shampoo uma vez e na outra não uso. Ou seja, eu uso o shampoo uma vez por mês, sabe? E eu não posso falar assim muito bem, porque como eu falei, eu comecei agora, faz pouco tempo. E eu lavei o meu cabelo com condicionador dessa linha, dessa online. Vou passar aqui pra vocês verem como que eu lavei tudo. Mas o vídeo é mais pra eu poder falar disso, então, né? Que é... Ai, gente, é... Eu tô assim porque eu não sei, né? Tomara que dê certo. Mas eu tô gostando do resultado. E o intuito de parar de usar um pouco o shampoo é porque o shampoo, ele resseca mais o nosso cabelo. Ele danifica mais o nosso cabelo. Porém, o shampoo, ele limpa muito bem o nosso cabelo. Mesmo justamente por conta disso que danifica mais. Então, eu quero mostrar pra vocês... Primeiro eu vou passar aqui pra vocês verem. Eu lavando, meu cabelo adoro mostrar também, né? Pra vocês. É o momento lavagem. E nós voltamos aqui. E aí 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 Agora que nós já lavamos o cabelo, voltamos, eu quero mostrar pra vocês então como que ele fica. Porque eu tenho algumas observações pra fazer. Não é a mesma coisa, é claro que não vai ser a mesma coisa, tudo, mas o nosso toque assim, ó, no cabelo, lavando ele só com o condicionador, isso eu ia sentir desde quando eu comecei a fazer isso. O nosso cabelo ele fica meio que, eu não sei, não é pegajoso, mas lembra quando o nosso cabelo, sabe, tá um pouco pegajoso assim, parece que não lavou corretamente, sabe, é meio que essa, a sensação, ele fica super cheiroso. Eu percebi que ele ficou sim mais hidratado, o meu cabelo já é natural, ele caiu um pouco, acho que eu tenho tanto cabelo que às vezes no banho ele sai um pouquinho, isso também diminuiu, mesmo que seja natural do meu cabelo por ter muito, eu acho. Então eu senti que diminuiu também, mas eu queria fazer essa observação pra vocês, sabe, às vezes a gente toca assim no cabelo logo quando, que nem, tirei da toalha agora, e aí eu pego no meu cabelo, dá aquela impressão que tipo, não foi lavado direito, mas depois quando você finaliza o cabelo, quando você já tá com o seu cabelo normal, parece a mesma coisa e bem mais hidratado. Como eu falei pra vocês, esse é o início, tipo, é o primeiro mês dessa técnica, assim, de lavar o cabelo sem o shampoo. Eu quero continuar fazendo pra ver se eu vou continuar mesmo, pra ver se é isso mesmo, pra ver se os benefícios são reais, e eu vou atualizando vocês, né, mas já queria falar, né, comecei aí, vamos ver como que vai ser, mas tô gostando, gente, o cabelo fica assim, ó, comecei até o vídeo de toalha, como vocês perceberam, porque eu queria mostrar mesmo como que fica, ó, talvez no vídeo vocês não sintam muita diferença, né, mas eu pegando no toque, logo quando a gente tira da toalha, é uma sensação muito esquisita, na verdade, porque eu sempre fiz o uso de shampoo, tipo, eu pego, parece assim, que não sei, não tá lavado direito, mas depois fica tudo certo, gente, sério, fica maravilhoso. Eu poderia já aparecer aqui com o cabelo já finalizado, tudo, mas eu quis mostrar mesmo como que ele fica, ó, tá vendo? Ele fica normal, assim, vocês vendo daí, eu acho que tá super normal, super maravilhoso, mas eu pegando, assim, conforme ele vai secando, ó, ele já fica mais macio, ó, a gente não sente mais aquele aspecto de, tipo, ah, o cabelo tá sujo, ó, aqui ainda eu consigo sentir, ó, porque tá molhado, mas essa parte aqui que ia tá mais seca, ó, super macia, ó, super, super macia, e é isso, eu queria perguntar, quem aí também tá fazendo esse uso que diminuiu, né, o uso do shampoo? Eu adorei o condicionador, gente, eu achei, porque eu testei, né, pra ver se como ele ficaria bom, eu gostei muito, vou continuar usando ele, sim, eu acho que ajudou a deixar meu cabelo bem hidratado, porque errei a hidratação, nutrição, reconstrução, força e brilho extremo, então é tudo que eu preciso nesse momento que eu não tô usando o shampoo, procurar, é, condicionadores que não tenha muito petrolato, porque eu acho que é o que deixa o cabelo mais oleoso, né, e como a gente não tá com o shampoo, a gente não tá usando o shampoo que tira, né, limpa o cabelo profundamente, tira todas essas oleosidades, é bom a gente sempre dar uma conferida no que vai o condicionador, apesar que esse é risino e queratina, é, não sei se queratina também, né, mas eu gostei dele, eu tô falando a minha experiência, eu gostei, aqui fala o que, ó, apresenta o condicionador, né, com tratamento cosmético profundo, que irá restaurar seu cabelo da raiz às pontas, com óleo de risino e queratina, promove uma reconstrução profunda, que age principalmente nutrindo e selando os fios desde sua estrutura interna. É um banho de maciez e um brilho nos seus cachos. Só que vale uma coisa eu ressaltar aqui também, gente, que toda vez que eu for lavar o cabelo, não lavo só com o mesmo shampoo, com o mesmo condicionador, que nem hoje, essas duas semanas, eu testei esse pra ver se realmente, né, eu ia gostar e gostei, mas quando eu for lavar meu cabelo de novo, eu vou lavar com outro condicionador, quando eu for lavar de novo, eu vou lavar com outro condicionador, eu sempre intercalo, não fico na mesma semana com o mesmo condicionador, vai. Então, no mês eu uso, vai, se eu for lavar o cabelo uma vez por semana, são quatro semanas, eu uso quatro condicionadores de diferente. No meu cabelo, eu sinto que isso faz toda a diferença, mas não assim, quatro semanas testando produtos, não. Uma semana eu testo e as outras três eu uso condicionador, porque eu já sei que no meu cabelo se deu bem, eu já sei que meu cabelo vai ficar ótimo. Porque imagina você ficar o mês todo testando o produto, e seu cabelo nem sabe se vai ser bom ou não. Então, é isso. Uma semana eu testo, até duas semanas. Se eu ver que meu cabelo se deu bem, na próxima eu testo de novo, pra ver se foi isso mesmo. Mas nas outras duas, eu já uso os condicionadores, que eu sei porque meu cabelo se dá bem, que eu gosto, e é isso. Mas eu tô bem ansiosa, gente, com isso. Eu acho que vai dar super certo, acho que meu cabelo tá realmente agradecendo. E eu queria dar essa dica pra vocês, inclusive, gente, isso é pro crescimento do nosso cabelo, isso é pra hidratação do nosso cabelo, é pro nosso cabelo ficar divo. Vocês estão entendendo? Então já curte bastante esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não acredito que você não é inscrito nesse canal, hein? E me segue lá no Instagram, porque lá também tô deixando várias dicas. Lá no Instagram a gente tá tendo várias lives, gente, maravilhosas. Então, assim, não deixe de me seguir por lá também, tá bom? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tô, assim, naquela tensão, mas amando o que tá acontecendo. Então vamos acompanhando pra ver os próximos episódios. Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!